A minha luz querendo sair correndo daqui, vou tentar fazer uma trança de uma hora e meia que eu tenho para fazer, cortei meu cabelo e isso aqui foi resultado, só que a frente não vai ter como eu cortar tudo agora, ainda ficou bastante marrom na frente, mas na frente. Eu só não vou conseguir, gente, cortar toda a frente agora, porque a pontinha está enrolada, a pontinha, aí o meio está liso, aí gente, eu tenho só dois dedos, aí eu tenho só dois dedos de raiz, quer dizer, quatro dedos de raiz, só que ainda é pequeno, demais para me cortar. Aí vai ficar muito diferente, porque eu não vou cortar atrás não, atrás está perfeito. Aí eu vou fazer trança, vou tentar fazer trança em tudo. Eu vou fazer de um lado só, porque se não der tempo, eu deixo só um lado feito. Vou fazer só esse lado. Aí se der a hora, se der a hora de eu sair, eu deixo só um lado pronto, feito. E aí amanhã eu termino de fazer o resto. Eu queria assim, tudo assim de trança. Mas não sei se vai dar tempo, eu tenho que me arrumar, dar um jeito nessa cara. Eu tenho que me arrumar, dar um jeito nessa cara, porque... Olha essa cara, gente, essa manselha. Meu Deus, cara. Tem que pelo menos fazer essa manselha e botar uns cílios aqui. Em dezembro, em dezembro, ó. Eu já consigo tirar essas pontas lisas aqui. Porque meu cabelo com três meses já está bem grande. Aí, gente, em dezembro eu vou conseguir cortar ele. Essa frente todinha aqui, alisada. Eu acho que já está bem grande. Só que para cortar, eu acho muito pequeno. E é isso. Já fiz as minhas duas mãos, já fiz as minhas... Gente, meu pé ficou tão bonitinho. Agora vou fazer o cabelo. Não sei se eu, não sei se eu e se eu... Obrigado. 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 Gente, cabelo pronto. Vou fazer três tranças, mas o tempo não me permite. Vou fazer essas duas rápidas e sai tudo feio, mas vai ficar носim. Obrigado.